Música Bem vindos a este nosso programa dedicado ao todo o terreno de competição e continuamos com o Rally Dakar uma prova que marca o início de cada temporada e onde os pilotos portugueses tiveram uma participação digna de registro os nossos dois convidados são dois pilotos que participaram no Dakar em modalidades distintas, em motos e em SSB e também em condições distintas porque um era estreante e outro já tinha um conhecimento desta prova e é por aí que vamos começar Joaquim Rodrigues, parabéns por esta prestação no Dakar esta prova foi uma prova particularmente difícil para ti Sim, este Dakar para mim foi bastante complicado desde a primeira etapa até à última os meus objetivos, como toda a gente sabe, eram outros à parte da competição e que eu tive que ir lá combater não é a minha doença, mas os meus traumas e foi um Rally muito complicado para mim todos os dias foi complicado arrancar e partir na largada mas felizmente as coisas chegaram ao fim bem e correu tudo bem Que balanço é que fazes da tua participação? Bom, se fomos a ver resultados eu digo que foi bastante positivo os resultados foram para além daquilo que eu estava à espera e pronto, obviamente fico contente mas foi, como eu disse, foi um Dakar muito complicado emocionalmente para mim e o objetivo passava à parte dos resultados e era chegar ao fim, consegui e fiquei contente Rui, tu ainda há pouco tempo andavas era de kart fizestes três ou quatro corridas de todo o terreno fostes até a Andaluzia e ganhastes um aile de carro para o Dakar e aí vistes-te envolvido numa aventura completamente diferente como é que geristes isto tudo? Tu que também trabalhas na área da gestão como é que geristes isto tudo? Foi ótimo, até ganho o aile de carro no fundo ir à Andaluzia era um pouco ir buscar um bocadinho mais de experiência e acumular um bocado mais de quilómetros que me faltavam para os SSBs aqui em Portugal portanto, é o que eu notava que me faltava um certo ritmo uma capacidade de gerir os quilómetros as provas, então decidi ir lá fazer quilómetros eu sabia que estava isso em jogo mas nunca foi o meu objetivo honestamente olhar para a concorrência que lá estava, pessoas, atuas de fábrica se formos ver o currículo de todos eles eram pessoas com palmarés que à partida nos fazia crer que não conseguíamos pronto, correu bem fizemos o terceiro lugar na nossa categoria deu-nos o Wild Car a partir daí começou o meu Dakar porque no fundo eu não tinha nada pronto para ir ao Dakar foi só ter o ok neste caso que as condições financeiras estavam reunidas aí depois foi organizar tudo foi tudo feito por mim optei por fazer tudo uma estrutura própria digamos assim porque eu ainda mais trabalho mas soube muito melhor quando cheguei ao fim olha, qual foi a parte mais difícil dessa preparação? a parte mais difícil foi a que eu não consegui nunca preparar foi a parte psicológica para o Dakar nós sabíamos o que é que aquilo era falei com imensas pessoas mas toda a gente dizia aquilo fisicamente é esgotante mas psicologicamente vais precisar de muitos da caspa para perceber o que é aquilo e isso era o que me de certa forma me deixava um pouco cansigoso porque eu não sabia até que ponto é que poderia eu não aguentar sabendo que a parte psicológica era o mais importante foi o que mais me gostou mas aguentaste sim já lá iremos Kim da parte desportiva tu tinhas uma moto nova que trabalharam nela ao longo dos vários meses foi uma boa aposta? sim a gente sabia que tínhamos que melhorar a moto havia pontos que tínhamos que melhorar e as coisas estavam um bocado atrasadas com a Airo em termos de motor principalmente mas felizmente este ano as coisas começaram a surgir o material começou a aparecer e começámos a testar infelizmente não conseguimos testar a moto no deserto derivado da situação que nos encontramos todos a nível mundial mas pronto testámos em Portugal tínhamos uma ideia do que é que precisávamos para o deserto e quando chegámos lá as coisas estavam a funcionar por isso foi bastante bom termos uma moto nova que também obviamente me ajudou a ter uns bons resultados vocês todos no fundo depararam-se com um Dakar com regras novas com muita coisa nova como é que tu avalias tudo aquilo que de novo te foi apresentado obviamente que a organização tem sempre que arranjar a maneira de encontrar novos novos pontos de segurança e e fazer uma corrida muito mais segura para os pilotos umas são boas outras menos boas mas pronto mas no fim pronto temos que nos adaptar tudo que a organização meter a gente tem que se adaptar são as regras para toda a gente e temos que cumprir Entendes que há um bom diálogo entre os pilotos e a organização do Dakar e que as coisas estão a caminhar num sentido positivo? Eu penso que sim normalmente a organização reúne com os team managers de cada equipa e tentam chegar a novas ideias mas no final é sempre a última palavra é sempre da organização obviamente não concordámos com muitas coisas que eles fazem mas tem outras coisas que concordámos é como eu disse no fim a organização tem que encontrar a maneira das coisas ficarem mais seguras e da competitividade ficar melhor também e acredito que não seja fácil também da parte do lado deles conseguir fazer isso mas pronto eles tentam fazer e nós temos que cumprir Rui para ti não foi nada não houve nada diferente foi tudo novo o que é que encontrastes o que é que encontrastes no Dakar naquele naquele bivouac naquela na estrutura na em tudo como é que como é que o que eu posso dizer é a organização acima de tudo acho que são extremamente organizados eu falo pela primeira vez depois se calhar o Kim tem outras ideias já lá teve mais vezes mas nota-se que é uma organização com organização digamos assim portanto as coisas estão a tempo e horas pelo menos em termos do que nós precisamos no dia-a-dia não falo depois das regras ou do que possa ser dos regulamentos isso acho que não devo falar mas no que toca a organização e a deslocação das pessoas a organização de tudo o que é o Dakar acho que muito à frente o facto de entrar num bivouac e ele ser igual todos os dias aquilo são dois bivouacs separadamente mas o facto de entrar por exemplo o refeitor está sempre no mesmo sítio as casas de banho estão sempre no mesmo sítio os alineados estão sempre no mesmo sítio não nos obriga a ter que pensar muito é do jeito ok, tem que ir tomar banho é ali, pronto está sempre no mesmo sítio mesmo que a 300 ou 400 quilômetros de distância do dia anterior acho que isso marca um bocado a organização achas que o Covid também obrigou ainda uma maior organização? eu penso que sim eu penso que sim obriga todos tivés que nos adaptar e sentiste-te confortável? sim acho que não estavam reunidas as condições para se ter realizado a prova e isso foram direitos exatamente o que tinham proposto e o Estado também ajudou o Estado de Saudita portanto sim fala-me agora um bocadinho da tua equipa a minha equipa a minha equipa sou eu neste caso não tinha um copiloto porque eu no campo não tinha copiloto tinha um colega meu que não tinha experiência na navegação portanto não era sem dúvida uma boa ideia ter o Valdo para o Dakar portanto tive que arranjar um copiloto e foi o Felipe Serra que me acompanhou portanto depois era o Pedro Miranda que é meu amigo há muitos anos portanto conheço-me desde miúdo e o meu pai costuma dizer de Sokal se o Miranda for portanto se o Miranda não for tu não podes correr portanto tive que ir lá para o Dakar o Nuno Var que é uma pessoa que me tem apoiado neste projeto portanto e apoiou-me bastante com a experiência porque eu já tinha feito hoje da casa era a única pessoa da minha equipa que já tinha que estar no Dakar por duas vezes foi muito importante a ida dele o Pedro Catita que é um amigo meu há muitos anos e já que o meu pai não pôde ir que já tem alguma idade tem 60 anos mas com isto de Covid era um bocado arriscado o meu pai como não pôde ir preferiu que eu levasse alguém da minha confiança portanto para estar lá comigo para me poder ajudar foi um o meu pai não foi pediu para ir levar um amigo que ficava mais cansado e o Michael que é o dono da empresa da MMP portanto a minha equipa eram 5 pessoas mais eu correu tudo bem em termos do funcionamento sim sim foi excelente para quem não tinha experiência acho que nos vai falar muito bem acho que correu muito bem entendeste sempre bem com o navegador sim sim o Filipe Serra é uma pessoa experiente e acima de tudo espetacular não estou a dizer isto porque a relação de duas pessoas sim sim de criar foi o que eu disse o Filipe nós agora durante 15 anos vamos ter que ser os melhores amigos e correu sempre tudo muito bem eu não sou impecável impecável Kim a tua equipa tens a particularidade de ter também outro piloto português nela como é que como é que foi a vossa relação como é que como é que se trabalha dentro daquela equipa Hero bom nós a minha equipa é uma equipa muito coesa muito chegada não é uma equipa muito grande mas temos o pessoal que realmente precisamos há outras equipas oficiais que tem lá 30 ou 40 pessoas pessoas a trabalhar e metade delas não estão lá a fazer nada só estão lá a atrapalhar e todos os que estão lá a trabalhar todos sabem qual é o seu trabalho todos ajudam uns aos outros e todos funcionamos bem ajudámos-nos todos uns aos outros e tem que ser assim somos uma pequena família e as coisas funcionam assim estávamos a falar tiveste o Sebastiano contigo mas o Sebastiano também foi lesionado também foi assim um bocadinho e depois ficaram sem o o Santos o Santos foi tudo um bocado mais difícil tornou-se tudo um bocado mais difícil sim é complicado nós temos todos entre pilotos temos uma muito boa relação dá-me-nos todos muito bem e isso também é muito importante quando no dia que o Santos caiu quando chegámos vimos que ele não estava lá e obviamente que é complicado principalmente no meu estado psicológico eu estava quando vi que ele tinha ido parar ao hospital é sempre complicado são momentos complicados felizmente ele está bem mas pronto nós damos-nos todos bem e tentamos olhar uns pelos outros do ponto de vista desportivo não psicológico do ponto de vista desportivo das incidências de prova qual foi aquela situação mais complicada para ti e aquela que te deu mais alegrias neste Dakar bom este Dakar para mim foi como eu disse ao pouco foi muito complicado para mim a minha o melhor era eu quando chegava todos os dias ao final era a minha vitória e principalmente a outra foi quando passei a meta final quando acabou aquilo foi aquele aquele alívio tipo acabou consegui ultrapassei isto tudo e pronto viraste uma página virei uma página exatamente e obviamente aquela parte sentimental bateu um bocado mais forte e as emoções também começaram ali a falar mas foi um grande alívio para mim eu passei lá duas semanas de sofrimento e quando passei a meta para mim foi o melhor momento foi nem foi por resultados nem nada foi conseguir chegar ao fim não tivestes nenhuma queda nenhuma situação mais tive lá uma situação que me magoei num ombro mas pronto felizmente consegui consegui pronto adaptar-me e os médicos lá também obviamente me ajudaram comprimidos também para as dores e pronto consegui é o Dakar isto faz parte do Dakar consegui chegar ao final e que era a meta era a meta e era o objetivo principal Rui tu à parte toda esta integração depois acabaste por não começar da melhor maneira tiveste ali uns furos e tivestes logo que perder imenso tempo na fase inicial da prova achaste que aquilo ia ser uma maldição ou tiveste um pensamento positivo que ias superar é um bocado difícil quando depois de ter feito um bom prólogo e sabíamos que tínhamos de certa forma andamento pelo menos não contando que os problemas tínhamos andamento para andar no top 15 top 10 à vontade acontecer aquilo no primeiro dia foi terrível eu é o que eu costumo dizer foi a pior coisa que me podia acontecer mas se calhar para o Dakar ou para o que eu espero de um dia voltar a fazer outros Dakar e para aí fora se calhar foi a melhor coisa foi muito difícil foi muito difícil foi chegar ali saber que quando quando sai do carro e vejo as duas rodas no chão já não tinha mais de uma roda pensei pronto acabou vai ser muito difícil estávamos a 60 e 70 km do fim eu não tinha assistência a minha assistência era uma coisa um bocado também pelo tempo que eu tive não deu para ter um bom serviço de caminhão de assistência sabia que tinha que tinha perdido tudo e é complicado não é? quando uma pessoa logo no primeiro dia por um lado foi bom porque pronto olha caí pouco tempo depois também disse logo ao céu para de pensar nisto não vamos pensar mais nisto agora o objetivo vai chegar ao fim o que também depois não é fácil não é? porque o querer chegar ao fim depois também leva a que tenhas dez vezes mais cuidado com certas situações que acabam por mais lento ou excesso de cautela muitas vezes acabas por caírem em erros mas pronto foi mas foi ultrapassámos aquilo logo no primeiro dia portanto ficou logo para trás no segundo dia tivemos outra vez umas armas e já foi um bocado se calhar falta de experiência não estávamos com a tração às quatro eu não me conseguia perceber porque era numa zona muito rápida portanto não dava não dava para ter aquela noção foi tudo muito rápido paramos ligamos o carro quando ligamos a tração às quatro não estava ligada e não conseguimos passar três ou quatro dunas com a tração às quatro mas depois acabámos de ficar atascados e voltámos a perder mais duas horas e meia logo no primeiro dia a perder cinco horas e meia logo no segundo dia sete horas pronto já estava inútil mas esta aprendizagem completa foi aconteceu tudo só me faltou de um acidente era que o Serra de tu não diga disso tu não diga disso só falta isso portanto perdemos no primeiro dia foi o furo ficar sem roda andar a 70 quilómetros sem roda esperar quatro horas com um caminhão de assistência perder-me de noite andar perdido durante a noite vai mais uma hora foi tudo junto em dois dias e ficou tudo resolvido portanto a partir daí já foram etapas normais digamos assim Kim e agora o que é que se segue? já estamos nesta fase complicada da pandemia mas há naturalmente projetos há um trabalho a desenvolver sim já consegui virar a página e a equipa agora vai fazer o plano anual ainda não entramos em reuniões porque as coisas ainda estão muito foram acabou há pouco tempo mas pronto a equipa agora vai começar a delinear os projetos e os objetivos do ano e a partir daí vamos começar a ver o que é que vamos fazer das provas que existem havia alguma prova que tu gostasses mesmo muito de fazer a parte do Dakar? não propriamente eu também no mundo israelista também não tenho muitos não tenho muitos anos aqui também mas pronto o Dakar é sempre o Dakar tudo o resto é aquela é a preparação para o Dakar é o que a maior parte do pessoal diz quer dizer o resto prepara-se mas por exemplo uma prova como aos Sertões que é diferente das outras grandes maratonas era uma prova que te te jasmo o facto de estar agora na Taça do Mundo ou uma outra prova num continente diferente? sim é sempre bom a gente conhecer novas corridas eu Sertões nunca fiz mas é que como eu disse para nós tanto para mim e para os outros pilotos a gente só pensa em no Dakar e a gente quer fazer é corridas de preparação que nos levem e preparem para o Dakar se calhar os Sertões não é a melhor corrida para a gente se preparar para o Dakar aquilo não é deserto Marrocos por exemplo é muito mais importante para nós do que é uns Sertões ou um Silcoe se calhar também na parte que a gente passa na China que tem aquelas zonas de areia também a gente é o que eu digo a equipa agora também vai fazer o plano o que é mais importante para nós e para a equipa fazer com vista tudo para o Dakar virada esta página o que é que tu podes esperar de uma próxima participação no Dakar ou onde é que tu gostavas de chegar eu primeiro gostava de chegar ao fim outra vez tudo o resto é por acresma é bónus é como como ele disse eu ao bocado estava a dizer essas coisas e eu ia para dizer bem-vindo ao Dakar que isto é exatamente o Dakar é exatamente isso por isso a gente tem que tentar manter-se 15 dias sem muitos problemas e no final é que a gente consegue ver qual é o nosso resultado eu felizmente este ano consegui andar ali sem problemas sem básicos sem muitos problemas e depois os resultados começaram a aparecer e pronto já estava na tabela classificativa já estava a chegar lá em cima e isto é o Dakar porque não é um dia mas sentes-te mais próximo dos primeiros no fundo ao fundo do fim destas participações que já tivestes no Dakar sentes-te mais próximo e mais perto de andar ao ritmo da frente sim a minha não era por falta de saber andar de moto era a falta de ler o deserto e a experiência de navegação exatamente a experiência isto vai com os anos é um ano 2, 3, 4, 5 e a gente começa a aprender e começa a andar e ganhar a experiência no deserto e aquela confiança principalmente a confiança no deserto este ano consegui andar bem consegui navegar bem também e pronto é tal coisa é a minha experiência começo a ganhar cada vez mais experiência e as coisas começam a melhorar por isso vamos ver como é que é para o ano Rui o que é que tu aprendeste além de mais já fizeste depois dessas peripécias de todas chegaste a fazer mais do que uma vez lugares no top 10 é um bocado como quem está a dizer isto é preciso é preciso chegar ao fim acho que o objetivo é chegar ao fim como é óbvio ter minimamente andamento e andar ali nos lugares mas por exemplo se olhar para o que eu fiz e no fundo o que se passa aqui em Portugal nas coisas que é totalmente diferente mas se olharmos para um Dakar no primeiro dia parque aquele tempo fico em último eu fiquei em último se não foi em último tinha duas pessoas atrás de mim éramos 60 carros a outra disso e eu a primeira reação já não dá para fazer nada já não consigo fazer nada já não consigo subir nenhum lugar na classificação o que é certo é que acabei em 26º e nem todos os dias a partir desses após os dois primeiros dias nem foram todos os dias bom, houve dias com problemas houve dias em que tive parado também perdi algum tempo mas recuperar aquele espaço todo é sinal de que o Dakar é imprevisível porque eu tive aquele problema naqueles dois dias outras tantas pessoas tiveram problemas portanto uma pessoa quem eu gostava para ganhar que eu gosto muito dele da maneira que ele até o Aradonzala eu tinha praticamente aquilo na mão e a dois dias do fim com uma coisa estúpida perdeu a vitória já é a segunda vez que lhe acontece isso portanto acho que as contas lá fazem-se no fim e chegar ao fim é uma grande vitória e uma lição porque o Dakar dá sempre tu estás sempre uns dias nunca chegaste ao fim tu acabas a etapa não estás no fim e ainda falta sempre mais um bocado era mesmo chegámos ao final da última etapa ainda tinhas que fazer a distância toda até ao palanque portanto ainda se traz à área uma só dita que não é propriamente fácil não é propriamente fácil porque inclusive houve acidentes com o pessoal da organização porque o trânsito é assim uma coisa um bocado esquisita pessoalmente para quem vem na Europa portanto é preciso ter calma a cabeça e pensar sempre que não está acabado nada está garantido uma coisa é certa o ritmo não tem nada a ver com o Dakar nos SSBs eu não posso dizer isso assim com muita firmeza porque anda-se muito rápido nos SSBs anda-se mesmo muito rápido não, o tu dizer a gestão de corrida não é fácil mesmo isso mesmo isso o que eu notei foi que aquilo está num nível é uma coisa pela qual me debruço muito porque é perceber como é que é aquele ritmo eu sei dos dias em que entrei em top 10 eu sei o que é que me ia andar e sei que me vinha a esforçar e calma nós venhamos mesmo depressa com o limite a 130 mas andava-se mesmo muito depressa e mesmo assim eu notei que para fazer muito melhor tinha que ter arriscado muito mais e arriscar aquilo que eu estava arriscando numa prova com 6 mil km todos os dias não é fácil portanto o que eu acho é que no caso dos SSBs o ritmo é muito elevado eu não sei se é por proximidade dos caminhos de assistência porque aqui os problemas acabam por não se notar tanto como nos T1s por exemplo o T1 se tiver que parar parou acabou ali a prova um SSB é um pouco mais lento que um caminho de assistência e aconteceu várias vezes isso um SSB parando 20 minutos tem um caminho de assistência para resolver o problema caso se consiga resolver ou para trocar pneus que era o que acontecia porque houve muitos furos e eles trocavam pneus portanto tinham caminhos de assistência é legítimo é uma coisa que é legal portanto não tenho nada contra e eles conseguiam arriscar muito mais conseguiam andar um ritmo muito mais elevado e nos CPs nos controles de passagem os caminhos como muitas das vezes não param eles acabam por parar perdem dois minutos mas levam duas rodas novas isso é um descanso não é? isso é um já andas ali mais de 200 km com muito mais com muito mais eu acho que nos SSBs o ritmo é forte é muito forte estás numa equipa indiana como é que como é que o Kim Rodrigues é conhecido na Índia? a equipa a Iro é indiana sim mas a equipa a base é na Alemanha a marca mas a marca e há uma projeção dos pilotos na Índia agora agora começam a aparecer quando a Iro entrou para o mundo dos rallies na Índia ninguém sabia o que era a competição profissional sequer e agora já começam a virar as ideias para as corridas mas eu fui lá parar exatamente através da Alemanha obviamente que o dono da equipa na altura já me tinha tentado contratar várias vezes tanto para o Mundial de Enduro e também uma vez para os rallies e ficou sempre esse contacto e depois chegamos a uma altura que pronto as coisas conseguimos chegar a um acordo e eu passei para os rallies depois disso mas a pergunta é um bocadinho um pouco és famoso na Índia? não acho que não não sei sinceramente não sei sei que o Santos lá é um rei um senhor lá que ele é indiano ele na Índia não há ninguém como ele e sei que ele lá as pessoas têm muito carinho por ele agora eu ser um conhecido talvez mas eu não me faço a mínima ideia estamos quase a chegar ao fim do nosso programa Rui estávamos a comparar o ritmo dizer que é muito rápido já estivermos próximos de ganhar o Dakar com vários pilotos de motas será que é pelos SSVs que podemos um dia ter um português a ganhar o Dakar? eu se olhar para o campeonato de SSVs para os meus colegas o Cidade e o João Dias o Pedro Monteiro não tenho dúvidas que qualquer um deles conseguiam ganhar o Dakar isso não tenho dúvidas agora a questão é que nós não somos portugueses falta um bocado do resto um certo apoio mas acho que temos um campeonato português e o sucesso que é o nosso campeonato não é à toa portanto temos bons pilotos acho que são pilotos rápidos portanto com a certa passagem que é preciso fazer para uma prova como o Dakar portanto aquilo não é um sprint aquilo é uma prova de resistência mas nada que não se aprenda eu acho que é nada que não se aprenda aí eu não falo só no meu caso mas falo dos outros todos que andam na frente aqui em Portugal acho que temos hipótese temos hipótese acho que sim Kim há bocado ouvi já fostes desafiado para fazer uma corridinha da SSV como é que como é que te sentes como é que encaras esse desafio eu aceitei e eu tenho experiência de andar de moto mas de carro não tenho mas pronto certeza absoluta é que é muito mais fácil do que andar de moto porque de moto a gente quando cai é o corpo eu ouvi todas as motos com esses ferros todos à minha volta para mim vai ser fácil mas estás entusiasmado sim é sempre um novo desafio sim senhor olha muito obrigado muito obrigado aos meus convidados por excelente conversa deste programa mais um programa a falar de Dakar de facto este início de 2021 o Dakar é o tema forte voltaremos para a semana para falar de todo o terreno para a semana Abertura 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho